O YouTube tem um algoritmo por trás gigantesco e muito inteligente, que acaba editando quais vídeos vão receber mais views e quais vão acabar sendo esquecidos caso não atendam as demandas necessárias. Desde a última grande mudança do algoritmo do YouTube, ele tem levado em consideração vários fatores, mas o principal é o watch time. E nesse vídeo eu vou te responder a grande dúvida. Vale a pena postar vídeos curtos no YouTube? Afinal, se o foco é em somar minutos assistidos, como pode um vídeo curto ser uma boa ideia? Eu sou Kaique Pereira e seja muito bem-vindo ao Escola para Youtubers Insider. E esse vídeo é um oferecimento de youtuber360.com. Chega de se frustrar com poucas views, poucos inscritos, depois de tanto suor e trabalho. Venha aprender um passo a passo para levar o seu canal ao próximo nível, ao sucesso. Acesse agora então youtuber360.com e faça o treinamento exclusivo do Escola para Youtubers com direito a certificado do canal que é genuinamente especializado em YouTube. Links na descrição. Antes de mais nada, caso você não saiba, o watch time nada mais é do que a soma do tempo em que as pessoas passam assistindo o seu vídeo. Então se eu abrir o seu vídeo agora e assistir dois minutos, e uma outra pessoa abrir e assistir três minutos, três minutos, cinco minutos assistidos. Cinco minutos de watch time. Porque ele acaba somando então o tempo que as pessoas passam assistindo o seu vídeo. E para te explicar de uma maneira mais simples, eu decidi separar esse vídeo em duas partes diferentes. Sendo elas vídeos longos e vídeos curtos. Porque o risco de um vídeo longo pode ser bem maior do que você fazer um vídeo curto e você youtuber precisa saber disso. Então sem mais delongas, vamos para a parte 1. Vídeos longos. Se o algoritmo dá preferência para quem soma mais minutos assistidos, A lógica nos leva a pensar que quanto mais minutos um vídeo tenha, maior o potencial dele somar minutos. E de fato isso está correto. Porém, nada é tão simples que não possa se complicar. Porque para um vídeo ter o watch time, ele precisa ser assistido. E a partir do momento que você tem um vídeo longo, que as pessoas entram, porém elas assistem uma pequena porção desse vídeo e logo em seguida saem, isso emite imediatamente um sinal, um alerta para o algoritmo de que esse vídeo pode não ser tão bom assim. Levando seu vídeo de 10, 15, 20 minutos ao fracasso antes mesmo dele começar a somar os minutos lá que ele precisava. E agora sim, a gente chega na parte 2, que são os vídeos curtos. Por acaso você conhece o canal Lucas The Spider? Esse canal tem um total de 27 vídeos postados, sendo que esses não passam de 1 minuto de duração. E mais um fato que pode te interessar sobre esse canal. Ele tem mais de 3 milhões de inscritos e nenhum vídeo tem menos de 1 milhão de views. E apesar desse canal não ter vídeos novos há mais de 7 meses, ainda hoje ele mensalmente faz uma média de 17,7 milhões de views mensais. Então a questão toda não é o tamanho do seu vídeo, mas sim a qualidade e o quanto você não só retém as pessoas assistindo esse vídeo, como também conquista elas a compartilharem e interagirem com você. E se você acredita que o seu problema é retenção, o youtuber360.com tem um módulo completo de roteiro para te ensinar a manter a atenção durante todo o seu vídeo. Agora, se você acredita que o seu problema é a falta de interação do seu público com os seus vídeos, ou seja, likes, inscrições, comentários, compartilhamentos, muito provavelmente o que falta no seu canal e nos seus vídeos é estratégia. E o youtuber360.com também pode te ajudar com isso. Então acessa agora, porque eu estou te esperando lá com mais 8 horas de conteúdo e mais um certificado no final dessas 8 horas. Então aproveite os 50% de desconto e a gente se vê lá dentro do curso youtuber360 ou na nossa próxima aula aqui no Escola para Youtubers. E tchau!